Meu nome é Favela, agora... Agora é sério, o bagulho é louco, mano. Agora é sério, Negodão Gás, campo do Jardim das Palmeiras, Brunão e a molecada boa de bola aqui, ó, Escolinha do Jardim das Palmeiras. Vamos ficar sabendo um pouquinho aqui como que tá rolando essa situação aqui. E aí, Brunão, firmeza? Ô, beleza. Tranquilo? E aí, molecada, boa tarde, tudo bem? É nóis mesmo. Bruno, conta aí pra gente essa história da escola. O nosso dia a dia nós vêm aqui, né? Eu pego uns moleque aí pra tá treinando aqui no campo aqui. Foi quando eu cheguei aqui, vi vários moleque na rua aqui. E peguei essa molecada e trouxe tudo pro campo aí, só que... Essa é uma iniciativa sua, Bruno? É, um chute inicial. É, um chute inicial seu? É, meu. Você mora aqui no Jardim? Sou morador aqui no Jardim. Quanto tempo você tá com esse projeto aqui no Jardim? Estamos aqui mais ou menos um ano, né, irmão? Faz um ano que rola essa escolinha aqui, meu irmão? Um ano e meio, mais ou menos? Um ano, mais ou menos. Um ano, redondando um ano aí. É, um ano. Um ano. É, nós já saímos jogar fora, só que... Que nem eu falo pros meninos aqui, né? Eu não tenho muito apoio, não tenho condições. Não tô trabalhando, não tem ninguém pra me ajudar. E eu tô aqui, ó. Tô pedindo, eu peço uma bola aí, mas ninguém me ajuda com a bola. Eu tava vendo que a bola, dá a bola aí. Aperta a bola aí, eu tava vendo. A bola colou ali no inimigo, eu fui colocar o pé. A bola tá murcha, só tem essa bola. Só essa bola pra garotada tá aí, ó. Pra não ficar na rua. Entendeu? E aí, eu cheguei... Incentivo, você não tem de ninguém não, parceiro? Não tem de ninguém. Ninguém, Bruno, não? Só prometendo, na hora da eleição, né? Que um monte chegou em mim e falou assim, Não, eu vou te ajudar com o transporte. Vou te ajudar com isso. E tô até agora aí, ó. Ninguém apareceu pra... Quanta molecada você tem aí, mais ou menos? Ah, por volta de 50. Só que faltou alguns hoje. Certo, você tem mais ou menos 50 moleques aqui? 50 moleques. E só tem essa bola? Murcha? Só essa aqui. E a cara e a coragem aí que você tá? Só na raça mesmo. Porque ninguém ajuda não. Aqui, aí eu fico assim, né? Porque eu não vou deixar os moleques, né? Eu não ganho um real pra treinar esses moleques. Entendi, é tudo voluntário mesmo. Eu quero ver esses moleques no futuro, né? Tendo um futuro. Exatamente. O tempo que eles estão jogando aqui é o tempo que eles não estão ansiosos por aí, né? Estão na rua, aprendendo que não presta. Pode crer. Então, faz o seu apelo aí, Bruno. Pra quem puder te ajudar aí. Qual que é o telefone aí? O que você precisa? Fala aí, mano. Dá o salve. Precisa aí de material aí. Material esportivo você tá precisando, Bruno? Precisa de bastante. Porque, ó, tem uns meninos que jogam descalço aí, não tem uma chuteirinha. Eu tava vendo aí, tem uns garotos aí que estão descalços aí, estão sem chuteira, né? O campo tá meio, a rede tá meio... A rede tá zoada? Tá meio, o campo aqui tá precisando de uma pintada aqui. Ali tá meio abandonado, ali pro canto, ali. Pode crer. E os caras tão querendo fazer a segunda divisão aqui, mano? Tá meio estranho aqui o campo. Bruno, então você tá precisando do quê? De bola? Bola. Material esportivo. Um incentivo aí, quem puder te ajudar aí. As aulas aqui rola quando, Bruno? Ah, eu tô fazendo assim de segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta? Qual o horário? Das duas horas da tarde e tem da parte da manhã também. Certo. Das quatorze horas e de manhã que hora? Das manhã começa nove horas da manhã. Nove horas da manhã? É. Boa. E quase cinquenta garotos aí. Quase cinquenta garotos aí. Que eu fiquei assim, né? Eu não vou deixar eles na rua aí, né? Pode crer. Entendeu? Brunão, seu apelo tá feito aí. Qual que é o contato aí? Quem estiver assistindo essa matéria e tiver num barato aí de te ajudar aí? Tenho... O meu contato é nove nove cinco quatro cinco cinquenta onze. Repetindo? Nove nove cinco quatro cinco cinquenta onze. Firmeza, então. Molecado, e aí? Quem gosta do Bruno aí, dá um grito aí. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que